Fala galera, eu sou Felipe Mola, este aqui é o meu canal, sejam muito bem-vindos O canal tem muito skate, diversão e tudo mais Hoje, o vídeo de hoje se chama arquivando a manobra Ou seja, vou tentar colocar no meu arquivo pessoal todas as manobras que eu já acertei Que eu tenho vontade de acertar, que eu vou aprender Que eu quero acertar um dia, que eu sempre sonhei E como funciona isso Eu preciso acertar três vezes a mesma manobra Para colocar no arquivo Futuramente vai ter alguém para validar essas manobras Mas por hoje, eu tenho a presença aqui do meu irmão Thiago Sapo Ele vai me dar uma força aí nesse vídeo Então eu espero que vocês gostem Para vocês entenderem melhor de onde veio a ideia de fazer, se arquivando a manobra Eu vou rodar um vídeozinho agora, explicando mais ou menos de onde veio isso Espero que vocês gostem e depois desse vídeo a gente já vai direto para a manobra E aí eu te falo qual que vai ser a manobra de hoje Beleza? E aí só, firmeza? E aí, beleza? Só alegria? Mano, você não sabe a manobra que eu aprendi Qual que foi? Eu aprendi flip Flip? Mas você aprendeu ou você acertou? É, eu acho que eu aprendi Então manda três seguidas para mim Tá bom então, vou mandar E aí galera, voltando aqui Gostaram do vídeo? Deu para entender mais ou menos de onde veio a ideia de fazer esse arquivo na manobra? Espero que vocês tenham gostado A manobra de hoje vai ser no Linus Slide Que é uma manobra que, graças a Deus, eu sei um pouco E o Thiago Sapo está aqui, meu irmão, para dar uma validada Então, se for mais ou menos, não vai Não vai, né? Então ele vai colocar na tela Ele vai estar filmando E na tela ele vai colocar joinha para cima Validou Joinha para baixo Deu ruim E aí eu tenho que voltar de novo Beleza? Então, curta o vídeo aí Já deu uma rasgada aqui de lero E aí E o que você está? Vamos lá! Vamos lá! E essa música vai sair no vídeo Como é no... 3 Valeu, sapão 3 Arquivei, mano Arquivei a manobra Graças a Deus Eu vou falar o que aí, calma Prontinho? Tá prontinho? É isso aí, galera E esse foi o primeiro Arquivando a manobra aqui no canal Graças a Deus Ao sapo que deu uma validada também aqui Hoje conseguimos arquivar Backside no Linus Slide Uma manobra aí que faz muito tempo que eu aprendi E fazia muito tempo que eu não mandava também E muita gente não sabe também E muita gente não sabe Então, né? Vou colocar algumas imagens em slow aí Depois vocês dão uma olhadinha Se quiserem ver uma manobra aqui Quiserem lançar um desafio pra mim Coloquem as manobras aí no comentário Ou pra mim também Que eu tô aqui também O sapo quer participar Fazer um arquivando o sapo Sei lá Mas vamos bolar uma ajuda dos universitários Sei lá Tá? Então coloquem aí nos comentários Dê o like Não deixem de dar o like Se inscrevam no canal Porque canal pequeno sabe como é que é, né? A gente usa um pouquinho do boca a boca, né? Não, não, não Nós somos irmãos Não tem boca a boca não Beleza? Muito obrigado, pessoal Espero que vocês tenham gostado E esse foi o Arquivando a Manobra aqui no canal Felipe Mola Agradeço aí, Thiago Sapo Na próxima Espero estar com a manobra indicada por vocês Beleza? Valeu Valeu